E eu acho que é a identificação, porque eu acho que não teria de perceber. Tudo bem, com todo o respeito ao Vini Jr. e tal, mas assim... Cara, literalmente o Messi entrou no estúdio, do nada. Do nada não era o Messi, pô. Falando nele, falando nele... Vem aqui, não, você tem que vir aqui, velho. Pera aí, agora, que mira, bobo. Que mira, que mira. Senta ali, né. Dá uma taça pro homem, dá uma taça pro homem. Por favor, tudo bem, Messi? Reverência, reverência. Caralho, muito bom, muito bom. Trouxe a taça pra gente dar uma olhada aqui. Ao vivão. Eu amo esses números. Olha só, vamos fazer um silêncio que agora Messi vai se pronunciar após ganhar a Copa do Mundo. Galera, que emoção tá aqui com vocês. Obrigado. Irmão, como é que você tá? Você tá bem? Tá de boa? Tô bem, tô maravilhamente perfeito. Bebi umas 3, 4 dólares de whisky, né. Mas esses dias a gente tá... Que mira bobo, né. Que mira bobo. Que mira bobo. Aqui, mas fiquei sabendo que você não vai renovar o contrato, é isso mesmo com o PSG? Sei, velho. Acho que tá meio difícil, né, velho. Tá difícil? O PSG tá... Eu acho que é bom... Barcelona, né, velho. Você merece mais, velho. Aí, volta no Barça. Aí, Barcelona é melhor, né, velho. Eu cresci no Barça, né, velho. E aqui... Meus primeiros orgasmos foram o Barça, né. Eu fiz o Barça. Aqui, o Carnaval tá chegando, o Ney pode pintar no Brasil aí, você vai vir com ele? Com certeza, né. A gente joga de orgia, né, velho. De orgia, tá certo. Sempre bom, né. De orgia, né, velho. De quando é bom. Ô, velho, como é que tá sua treta com o Mbappé lá? Tá de boa? Tá tretando muito? Tá de boa, velho. Não, tá tranquilo. Ele ficou muito triste depois da final, né. O pessoal mostra a taça pra ele e fala, a última é a primeira. Então, né, eu penso assim, ó, e aí, o que ele vai querer? Cara, como que é finalmente ter ganhado ela? Como é ganhar? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, não, cara. Eu não tava preparado. Isso é coisa sua, né, cara? Porra de volta. Não, cara, por favor, segura a sua taça, é emblemático. Ah, cara, valeu. É tipo você, ela. Pô, não pode beber, né, porque o Cristiano Ronaldo falou que não pode. Não, é. É, água. Só água, só água. Água. Mas o Cristiano não tem uma dessa, né? Não tem, cara. Não tem, não tem. E foi, 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 foi sofrida, velho. Não, sofreu, velho. Quando vai, né, velho? Quando foi, quando o sabão, né, velho? Foi o barcelão. Mas você prefere, você, assim, do seu lado pessoal, família, você prefere voltar pro Barcelona ou ir pros Estados Unidos, ficar lá um pouquinho, jogar, de férias quatro meses e tal? O que que você prefere? Ah, não, jogar, né, velho? Tem que jogar. Tem que trabalhar, né, velho, né? Tem que trabalhar. Não, eu ouviu a equipe falando que tu queria bater o recorde do Cristiano na Champions, né? Tem que bater, né? Tem que bater aí, velho. Vamos bater, né? Vamos bater, né? Vamos bater muito, né, velho? Esse pôr sotaque me pega muito. Palmas. Incrível. Pô, peraí, dá uma esceira aqui também, que voltou. Olha só. Vamos lá, vamos entrar no... Não, peraí, peraí. Pode ficar aqui, pode ficar aqui. Pode ficar. Quem mira, Bobo? Quem mira. Quem mira. Olá, pessoal, tudo bem? Voltei nessa desgraça. Você voltou, você trouxe o Messi, é isso? Eu trouxe o Messi. Não, por favor, por favor, sente no Messi. Sente no Messi, isso. Muito bom. Cara, eu amo esse programa, cara. Cara, a gente não precisa falar absolutamente mais nada. Nada, nada. Acho que acabou o programa aqui. Não, acho que dá pra focar neles dois e a gente sai. Acabou. Tá bom pra vocês, chat? A gente termina assim. Tá bom? Bom demais. Meu Deus, cara. Que coisa incrível. O chat tá na loucura aqui. Caraca, cara. Galera, manda a pergunta aí pra gente fazer. Vamos falar sério com o rapaz. Galera, galera, eu posso dar o meu arroba? Claro. Você pode dar o meu arroba se quiser. Meu arroba é Instagram. É sócia do Messi 10. Fala aí, conecta, por favor. Conecta. Vai lá, vai lá, hein. Arroba sócia do Messi 10. Cara, agora falando sério, como que a galera começou... Quando que a galera começou a comparar você com o Messi? Então, eu tenho 33 anos de idade, né? Fiz agora em janeiro, em 3 de janeiro. Parecido a idade do Messi, né? E desde, bem novinho, te juro, é impressionante. Desde novinho, desde meus 18 anos de idade. Tinha a mesma lata. 18 anos de idade, há muito tempo atrás, né? O pessoal sempre falou que eu era igual ao Messi. E eu sempre achei isso muito chato. Porque eu achava o Messi muito feio. Te juro. Você acha o Messi feio? Agora não. Feio, meu querido. Feio sou eu, né, velho? Então, antes... Não, começo da carreira, todo mundo é feio, né? Começo da carreira, né? Ele é muito feio. Começo da carreira, né? Mas existe uma parada que chama Rica Vírus, amigo. Então, isso aí conserta qualquer coisa. Ah, meu filho. É, ó... Uh! Que beleza, né? E aí, assim... Então... Aí, com o tempo, eu comecei a... Eu me incomodava muito ser igual ao Messi. Eu achava muito chato, velho. Eu achava insportável. Eu gostava mais do problema do Messi, velho. E, assim, eu sempre fui meio engraçado. Assim, aí eu peguei e falei assim, vou fazer um Twitter. Aí eu criei um Twitter. E no Twitter que eu me... Eu me revelei no Twitter. E meus vídeos... No terceiro dia do Twitter, já tinha mais de 3 mil seguidores. Caraca, que legal, mano. Minha foto já tava no mundo todo, já. Aham. Mas vem cá, ó. Seguinte, o sozinho do Neymar, até que já veio aqui, participou, tal, não sei o que, veio aqui. O cara para shopping e tal. O pessoal te confunde muito com o Messi na rua? Muito mesmo. E sabe o que é o mais impressionante? Quanto mais você se esconde, mais o povo te acha. Que doideira, cara. É isso, velho. Acho que é mesmo. Cara, cara, eu boto... Porque, assim, eu já sou um pouco conhecido, né? Sou muito famoso, mas sou um pouco conhecido. Eu boto... Eu saio na rua, eu boto, tipo, um... O povo... Ai, tu parece que o Messi. Que doideira. É uma loucura, velho. Quanto mais você se esconde... Mas se jogarem uma bola para você jogar, você passa uma embaixadinha. Não, não se joga para nada. Mas você tá indo em bastante evento por causa disso daí? A galera tá convidando? Eu tô indo em alguns, né? Graças a Deus, né? A Copa do Mundo, pra mim, esse ano, o ano passado, foi muito bom pra mim. Muito bom pra mim mesmo, né? Que legal. Campeão, né, pô? Olha aí, ó. É, eu cheguei... Eu sou interior, né? Não é bem interior. Eu sou de Palmas, Tocantins. Lá é uma capital, o cara é interior. É uma capital, mas lá é pequeno. Então lá são o quê? São, acho que, 300 mil habitantes. No máximo, 400 mil habitantes. Então, assim... Lá eu sou uma celebridade, lá. Lá, meu Deus do céu. Imagina, o Messi, cara. A presença VIP tá bombando, né, Messi? Em comparação a São Paulo, assim, nós sou, entendeu? Mas, assim, eu pensei assim, eu vou pra São Paulo. Vou tentar vir lá em São Paulo. Tô aqui já há quase um ano aqui em São Paulo e as coisas tá dando muito tempo. Que legal, cara. Eu tô feliz, velho. Que legal. Eu vim pra cá pra ser feliz, velho. Eu vim pra cá pra ser feliz. Eu vim pra cá pra fazer amizade. E Deus ajudou bastante, velho. Quem sabe, no ano que vem, em 2024, que tamo com os especialistas aqui, quem sabe, sós do Messi no Big Brother. No Big Brother. Ai, legal. Você iria? Você iria? Isso foi uma coisa bacana. Porque, assim, eu queria... Vai que eu... Esse ano tem Fazenda, Fazenda. Aí! Aí, Fazenda. Degrado. Isso, vai. Vocês também... Pouco a pouco, entendi. Nós tão lançando. Eu vou fazer mutirão. Seguinte. A gente faz mutirão. A gente faz mutirão. Sósia do Messi na Fazenda, pronto. Porque eu tinha um grande sonho de um reality show. Não precisa ser Big Brother. Qualquer reality show pode ser muito... Casamento às cegas, você iria? Qualquer coisa, velho. GLS. GLS também. E a farofa da GKai? Você ia lá? Na farofa? O que que é isso? Melhor não, né? Melhor não, né? É uma festinha de família. Não, não sei. Mas qualquer gilhe... Qualquer... Qualquer... Qualquer parte que tiver aí... Demorou. Messi, queremos agradecer a sua presença. Bom demais. Obrigado, velho. É nóis, irmão. Obrigado. A boa fase do Messi. Parabéns pela Copa aí, tá bom? Tamo junto. Bom demais, rei. Valeu, Messi. Que mira, bobo. Valeu. 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 Valeu.